Vocês já pararam pra pensar, minha gente, que se tudo der certo hoje, eu acredito que vai dar, o Atlético fica cinco joguinhos de um título de Libertadores? E eu acho que a Libertadores é muito mais que um título pro Atlético, né? A Libertadores, primeiro de tudo, é um sonho. É um sonho porque, assim, acho que te consolida como um dos grandes do Brasil, um dos grandes do continente. Uma parada é você ser um clube muito grande e não ter Libertadores. Acho que é aquela sensação de, putz, tá faltando algo. Só que pro Atlético é uma sensação de, putz, tá faltando algo que a gente sabe que vai acontecer. Em algum momento a gente sabe que esse título de Libertadores, ele vem. Sabe? Não sei se vai ser essa temporada, daqui a duas ou três. Mas em algum momento ele vai acontecer. E eu acho que, especificamente pro torcedor do Atlético, tem muito uma questão de justiça, né? Por tudo que aconteceu em 2005, grande campanha do Atlético na competição. O Atlético chega até a final e todo mundo sabe o que aconteceu. Não precisa aqui ficar recontando a história. Coincidentemente, 2005 foi a última vez que o Atlético passou dessa maldita oitava de final. Eu falei isso no começo da temporada. Um dos objetivos que o Atlético deveria ter na temporada era ultrapassar essa barreira. Uma barreira histórica. Quando você fica 17 anos preso ali num portal de se classificar na fase de grupos. Cria esperança. Às vezes não se classifica na fase de grupos, mas na maioria das vezes se classificou. E bate de frente nessa primeira fase do mata-mata. É uma parada doída. Como eu falei, se o Tuto der certo, o Atlético se classifica. Não se classificou. O jogo contra o Libertar na baixada foi muito difícil. Assim como os jogos na fase de grupos também foram muito difíceis os dois. Tanto que o Atlético perde no defensor de Del Chaco. O Atlético vai voltar na temporada no estádio onde ele perdeu. Só que assim, é um outro Atlético. Tá num momento melhor. A esperança ela tá renovada pra que a classificação venha. Mas eu preciso fazer esse alerta. Pelo menos eu acredito que não vai ser o jogo mais fácil do mundo como o Augusto tá acreditando. Eu acho que faz parte de acreditar. Acho normal o torcedor tá numa confiança muito legal pelo jogo que o Atlético vem. Contra o Palmeiras, pela sequência que o Atlético vem. Mas eu acho que vai ser um jogo de muitos detalhes. E nessas 10 verdades sinceras, eu vou tentar trazer esses detalhes pra vocês, sabe? Então deixa like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pro maior número de pessoas. Tem uma galera indo pra Assunção. Então se tu tiver em Assunção e quiser aparecer aqui no canal, vai ser muito bem-vindo. E mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pisos e United Gym. E vamos começar com a nossa primeira verdade. Que é uma das verdades mais importantes, né? Eu prefiro deixar sempre uma verdade foda no começo e uma no final. Então, verdade número 1. Luiz Felipe Scolari, ponto. Luiz Felipe Scolari, ele representa muito quando se fala de Libertadores. Luiz Felipe Scolari representa muito quando se fala de futebol brasileiro. Mais de 25 títulos. Entre eles, duas taças Libertadores por Palmeiras e por Grêmio, sabe? Luiz Felipe Scolari, por exemplo, gama a primeira taça do Palmeiras. Os Palmeiras têm 3. Por que não acreditar que um treinador que tem uma história tão foda com a competição não pode também entrar na história do clube, sabe? Eu acho que o próprio Filipão, ele sabe que noites Libertadores, noites Sul-Americanas, elas são diferentes. Luiz Felipe Scolari é o grande protagonista da temporada do Atlético. Luiz Felipe Scolari foi o cara responsável dar pra esse time o que faltava. Confiança, moral, sabe? Então, Luiz Felipe Scolari, hoje, ele é o cara mais importante do Atlético pra essa classificação. É o cara mais importante do Atlético pensando na sequência da competição. E se Deus quiser, vai ter sequência. Luiz Felipe Scolari, ele é muito grande na história do futebol. E dentro da história da temporada do Atlético, certamente é o principal personagem. Vamos pra verdade número 2. O equilíbrio dos últimos jogos é apenas um sinal de alerta. O que eu quero dizer com isso? É pra gente ficar ligado. É pra gente ficar esperto. Não é que o Libertar seja um dos bichos papões do continente. Não é um River, não é um Boca, não é uma das camisas mais pesadas. Mas, a gente acabou de jogar 3 jogos contra os caras. A gente tem que saber de qual é salteado, qual é o ponto forte do Libertar. A gente tem que saber de qual é salteado, qual é o ponto fraco do Libertar. A gente precisa saber de qual é salteado, qual o momento do jogo Libertar cresce. Neutralizar as qualidades dos caras e explorar as deficiências dos caras. Então, assim, repito, foram jogos muito equilibrados. Mas, eles precisam ter deixado alguma bagagem. Eles precisam ter ensinado algo pro Atlético, beleza? Número 3. O Atlético aprendeu a jogar fora de casa. E fora de casa é fora de casa. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Chegou um momento que o Atlético era uma presa muito fácil fora de casa, né? Até em casa. Nesse momento, o Atlético não era uma presa difícil no lugar nenhum. Mas, assim, desde que o Filipão chegou, mudou essa chavinha fora de casa. É um Atlético que sabe se comportar. Você pode não gostar da maneira como o time joga. O Mauro César Pereira também não gosta. Mas, assim, eu acho que precisa ficar muito claro que é uma maneira válida. Que é uma maneira eficiente. Baixar as linhas. Saber se defender. Sair em transição rápida. Vem dando muito certo. E eu espero que continue dando muito certo. Porque fazer um gol vai criar uma dificuldade imensa para o time do Libertar. Imensa. Número 4. Da mesma maneira que a gente destacou o Bento contra o Palmeiras, eu vou destacar o Bento novamente. O Libertar é um time que joga muito pelos lados. O Atlético está nessa mania de fechar o centro e obrigar o time a jogar pelos lados. O Libertar se sente muito confortável no jogo. do Paraguai contra o Resistência nesse final de semana. 4 a 0 o Libertar. Três gols de jogadas laterais. Então, assim, o Bento vai precisar ser mais um ajudando na bola aérea. O Libertar tem bons cabeceadores. O Barbosa quase fez gol na gente. Se desvencilhando do Pedro Henrique. Tem na frente da Quara Cardoso. Tem na frente do Roque Santa Cruz. Então, assim, você ter um goleiro ativo nessa bola aérea para que ele possa estar ali com as mãos criando uma vantagem não é para sair de qualquer maneira em qualquer situação. Mas se ele puder criar uma vantagem pró-atlético numa situação que o Atlético sofre muito, eu acho que o Bento deveria criar. O Bento é uma das boas surpresas da temporada. Lembrando que a gente ainda começa a temporada com o Santos e o Bento vai crescendo, ele vai amadurecendo. Hoje eu posso falar que a gente tem um Atlético mais seguro graças a um goleiro que segura o Juco. Verdade número 5. Kelvin contra Melgarirro é um duelo preocupante demais. Melgarirro foi para a Europa jogando como um lateral esquerdo. Voltou para a América do Sul jogando como um ponta pelo aquele lado. Flutua muito, às vezes busca o lado direito também. Mas esse confronto de ponta esquerda do Libertar, que é o melhor jogador dos caras, é o cara mais incisivo, é o cara que consegue mais soluções contra o nosso lateral que tem um grande problema defensivo, precisa gerar um alerta. Então assim, que o Gumoura, que o Pedro Henrique, os jogadores ali pelo lado direito, eles protejam o Kelvin, eles criam oportunidades de fazer uma boa cobertura ali, porque num contra um vai ficar difícil. Número 6. Acho que essa aqui muita gente vai concordar. Eric e o Gumoura fizeram por onde serem os titulares contra o Libertar. Os dois jogos recentes do Campeonato Brasileiro, Bragantino e Palmeiras, a gente teve essa dupla de volantes. O Christian não fez um bom jogo no primeiro jogo contra o Libertar, porque estava com um probleminha no joelho. E Eric e o Gumoura, eles vêm protegendo muito bem esse cenário. Numa estratégia mais defensiva, Eric e o Gumoura, eu acho que eles fazem bastante sentido, acho que eles se completam de alguma maneira. Sempre está um correndo pelo outro, protegendo entre linha, enquanto um sobe pressão. Então, achei uma dupla que deu um match muito interessante. Número 7. Em um jogo de ataques muito diretos, o jogo, para ser mais pensado, precisa passar por Terence e Abner. Cara, vai ser um jogo de muita transição. A gente não tem dúvida. Tanto do time dos caras, quanto do nosso time. Mas a transição, ela precisa ter o toque de inteligência. A transição, ela precisa passar pelo arco. A transição, ela precisa ser mais equilibrada. E assim, levando em consideração o Christian também no time titular. Terence e Abner, acho que são esses jogadores mais cerebrais. Os outros são os caras de atacar espaço. Levando em consideração que o Vitor Roque joga e o Pablo não. Sabe? Então, até para o cara atacar espaço, ele precisa de alguém planejando esse cenário, planejando esse plano. Então, assim, Abner e Terence vão ser fundamentais nesse aspecto. O Abner botando o Quaid para correr nas costas da defesa adversária. Ia ser legal. Sabe? O Terence mais central, recebendo mais a bola. Transicionando mais, a gente faz um gol contra o Libertar. Inclusive, numa transição muito bonita do Terence. Então, esses dois jogadores acho que vão ser fundamentais nesse quesito pensar o jogo. Número 8. Coelho e Canob se complementam e vão dar muito trabalho para o Libertar. Você tem um Canob, que é um jogador que não é propriamente dito um atacante. Ele mesmo já deixou isso claro. E você tem um Quaid mais agudo, de um contra um muito forte. Enquanto o Canob, ele protege muito bem aquele lado. E acho que está começando a se soltar ofensivamente. Eu gostei do jogo do Canob contra o Palmeiras. Então, assim, jogadores diferentes. E é bom você ter jogadores diferentes. Você ter jogadores de perfil muito parecido, você padroniza as suas jogadas. Criar a imprevisibilidade sobre o que o Canob vai fazer. E o que o Quaid pode fazer se o Quaid vai chutar de longe, se o Quaid vai para o drible, se o Canob vai buscar o fundo, se o Canob vem por dentro. Eu acho que confundir a defesa adversária é bem interessante. Número 9. Outra verdade que eu acho que muita gente vai concordar. Vitor Roque merece jogar essa decisão. Assim, você tem um Pablo meia bomba. Assim, é óbvio. Não adianta forçar. Vitor Roque vem numa sequência de jogos decisivos. Está com a confiança lá em cima. Sabe, fez gol em Libertadores. Não tem porquê, mano. Não tem porquê você botar o Pablo numa situação difícil. O Pablo pode entrar no segundo tempo. Mas começar o jogo, eu começaria com o Vitor Roque. E o número 10 para a gente terminar. Hoje o Atlético tem um banco todo em alta e isso é fundamental. É bom, né? Você ter o seu elenco bem de espírito. Assim, o Vitor Bueno crescendo na temporada. Orihuela crescendo na temporada. Rômulo jogando muita bola crescendo na temporada. Alguns dos jogadores de frente, seja Pablo, seja Canob, seja o Vitor Roque, vão ficar no banco. O Marlos deve ficar no banco. Então, assim, é um atleta com opções e essas opções vivem um bom momento. Não é só ideia. Puta, se o Romulo entrasse, ele poderia ajudar. Não. O Romulo vai entrar e vai ajudar. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco a gente está começando a live do jogo. Quanto com geral hoje. Se Deus quiser, a gente vai estar meia-noite comemorando essa classificação. Valeu? Forte abraço! Beleza, rapaziada?